Ita cachorro mesmo, ta me deixando falar sozinho Eita tio tay Vai quikando Vai quikaikbMI talents Vai quikando Vai quikaikbMI E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô, com roubo. E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô, com roubo. E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô, com roubo. E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô, com roubo. E aí, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? tá me deixando falar sozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí, DJ, você tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô com roubo E aí, DJ, você tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô com roubo E aí, DJ, você tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô com roubo Vai, 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 cantando Vai, 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 cantando Eu ganda a bunda Vai, 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 vai Eeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Vai quicando, vai quicando Vai, 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 vai Vai quicando... Vai quicando... Vai quicando... E aí, deixa, tá'monto mesmo, hein, mano Tá me deixando falar sozinho, ó E aí, deixa, tá me deixando falar sozinho E aí E aí E aí E aí Seu Tchimpó Seu Tchimpó Eeeeeee Jay, o céu, ta cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro Eeeeeee Jay, o céu, ta cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro Eeeeeee Jay, o céu, ta cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro Eeeeeee Jay, o céu, ta cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro Eeeeeee Jay, o céu, ta cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro Eeeeeee Jay, o céu, tá cachorro mesmo hein mano Ta me deixando falar sozinho vamo gom ro E aí Jay, ta cá show mesmo eh mano Ta me deixando falar sozinho me deixando falar sozinho E aí E aí, Jaceu, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô com o roubo. E aí, Jaceu, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, vô com o roubo. E aí, Jaceu, tá cachorro mesmo, hein, mano? Jogando a bunda, vai kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Tá me deixando falar sozinho, mano Tá me deixando falar sozinho, mano Tá me deixando falar sozinho Vai que vai quicando, vai que vai tentando Vai que vai quicando, tô gando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai quicando Vai que vai quicando Ta cachorro mesmo hein mano, ta me deixando falar sozinho Vai que vai quicando, vai que vai tentando Vai que vai quicando, tô gando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai quicando Vai, 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 vai